Saudações meu Josequi, como vão? Tudo bem? Hoje iremos falar do sétimo dan de Rosicléia Campos. Vem comigo depois da finheta. Antes de começar o vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e comentar sobre esse assunto, que a princípio não parece tão polêmico. Também não quero ficar levantando muita polêmica. Vocês sabem que eu sou um cara bem ponderado. Rosicléia Campos, sétimo dan. Eu, primeiro ponto, devo dizer que eu acho absolutamente merecido. E temos que entender essa situação da Rosicléia. Eu mesmo já falei em outro vídeo do canal que eu já fui até crítico da Rosicléia em algum momento. e, infelizmente, mudei de ideia. Mudei de ideia porque, contra fatos, senhores, não há muito argumento, às vezes. Hoje a gente vive um mundo onde, às vezes, a opinião das pessoas é maior do que os fatos. Mas isso não pode ser assim, não. Os fatos têm que ser maiores do que as opiniões, do que os argumentos. Os fatos são importantes. Em primeiro lugar, é claro. Em segundo lugar, estão as opiniões, essas coisas. Então, senhores, não dá pra negar que a mudança do judô feminino no Brasil passa pela Rosicléia Campos, em todas as áreas. Então, acho absolutamente merecido. Acho que o ponto menos polêmico... Esse foi o ponto menos polêmico. Acho que o ponto mais polêmico pode ser que venha agora. E que eu também vou defender com o mesmo argumento. Contra fatos, não há argumento. Machismo no judô. A gente teve uma discussão sobre essa questão da Rosicléia. E, claro, alguém levantou essa questão de que... Poucas mulheres... A Rosicléia, ela se torna a mais graduada do Brasil, junto com a Sensei Solange Pessoa. Então, são duas pessoas agora com o sétimo dan. Sétimo dan. Sendo que o Brasil já teve um décimo dan, que eu entendo até que é um lugar muito inalcançável para os mortais em geral. Então, tivemos um décimo dan, que infelizmente faleceu, o Sensei Masao Shinohara. Mas temos nonos dan, oitavos dan. E a mais graduada do Brasil é uma sétimo dan. Ou as duas mais graduadas agora. Além disso, você tem um grupo de oito mulheres apenas, além dessas duas, que são faixas vermelhas e brancas, que são codanchas no Brasil. Então, ao todo, nós temos dez codanchas no Brasil. É pouco. É pouco. E... A gente teve um debatezinho num grupo hoje mais cedo, e eu resolvi fazer esse vídeo por causa desse debate. Eu entendo pontos de vistas diferentes, mas é o que eu estou falando com os senhores. Quando você é fatos, não há argumentos. Para que eu aceite que não existe um machismo no judô, eu vou precisar de um outro argumento. Eu vou precisar de uma outra explicação para que... Tá, então não é machismo. É isso. Por isso é que não tem tantas mulheres codanchas no judô. Por mais que eu pense, 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 eu não consigo achar uma outra resposta. Eu, para ser sincero, eu falei no início do vídeo aí, eu sou bastante ponderado com as coisas. Eu tento ser prático, na maioria das vezes. Muitas vezes eu me levo pela emoção. Algumas vezes eu me levo pela emoção. Mas na maior parte das vezes, não. Eu tento ser ponderado, tento ser... Não gosto desses extremos. Por isso que eu estou sofrendo tanto nessa realidade do Brasil atualmente. Essas pessoas são muito extremistas. E aí eu brigo com os dois lados, às vezes. Só porque eu não quero ser extremista. E tento não ser o tempo todo. O judô me ensinou assim, né? A seguir o caminho do meio, né? A junção da mente e do corpo. O judô me ensinou a ser assim. Então eu tento ser assim na minha vida, dentro e fora do jogo. Acertando e errando muitas vezes. Mas tentando seguir um caminho pausado, né? Controlado. Nesse caso, senhores, o que é que se pode fazer? Acho que não existe um outro argumento possível que me mostre o motivo de ter tão poucas judocas avançadas, tão poucas judocas tendo posições de destaque na administração do judô, na arbitragem do judô. Ah, mas sensei, mas esse é um processo que está mudando. Opa, que bom que está mudando. Que bom que está mudando. Mas só podemos mudar um processo se a gente entende que ele acontecia ou acontece, né? Só assim que nós vamos conseguir mudar esse processo. Eu nem acredito nessas mudanças radicais também. Eu não acredito no radicalismo em qualquer situação. Mas a gente tem que enxergar o problema para começar a mudar, né? Então, infelizmente, eu não tenho uma outra resposta. Se você tiver uma outra resposta, coloque aqui nos comentários, né? Com bastante polidez, com bastante educação, como é de costume aqui dos seguidores do meu canal. Então quero agradecer a vocês. Que 99% dos comentários aqui são sempre muito ponderados com opiniões, às vezes, diversas da minha. E eu respeito isso. Eu jamais discordo disso. Mas contando para as exposições, sigam esse viés, que eu acredito que é o viés do judô. Esse viés ponderado, esse viés bem pensado, bem argumentado. Tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.